O que é a Universidade Pedagógica de Moçambique? Sim, chamo-me Rogério José Otui, sou professor de Física e reitor da Universidade Pedagógica de Moçambique. A Universidade Pedagógica de Moçambique é uma universidade muito grande, criada há 25 anos atrás. É a primeira universidade que foi criada após a independência do país, que foi há 36 anos agora. A independência de Moçambique ditou o êxodo de cidadãos portugueses, que asseguravam todas as áreas técnicas e também a área do ensino. Então, logo após a independência, tivemos muita falta de professores, chegando a ter números irrisórios e escolas encerradas. Então, o novo governo que saiu da independência entendeu que era muito importante focalizar todos os esforços da educação. Primeiro, na formação de professores. De há uns momentos para cá, a Universidade Pedagógica expandiu-se mais. Agora, ela está presente em todas as províncias do país. O nosso país tem 10 províncias. O Sambique é um país razoavelmente grande, mesmo na escala africana, onde os países são muito grandes. Há um grande boom demográfico nas escolas e, acima de tudo, em escolas descentralizadas. Portanto, começaram a aparecer já nos distritos, escolas secundárias, que exigem muitos professores. E os professores que nós temos no Sistema Nacional de Educação não são suficientes. Então, isto implica que nós façamos o maior esforço na formação dos professores lá onde eles estão. Bom, nós iniciamos o processo de ensino à distância na nossa universidade há uns 4 a 5 anos atrás, com projetos piloto. Criamos um centro de educação aberta à distância. E aqui, digamos que, talvez, esta dinâmica que ganhamos mereceu o acompanhamento positivo por parte do governo brasileiro, que, por essas alturas, estava a olhar para a hipótese de estender as atividades da Universidade Aberta do Brasil, que estava também ganhando um certo ritmo no país, estender para Moçambique. O presidente Lula da Silva esteve na Universidade Pedagógica a proferir a palestra inaugural dos cursos de ensino à distância nos polos da Universidade Aberta em Moçambique. Aproveitamos bastante o espólio todo organizativo, científico, se quiser, também, que os colegas brasileiros trouxeram. Nós entendemos que vem da OAB, que ela própria colheu a experiência já cristalizada aqui no CEDERJ, que é um consórcio que disponibiliza ensino à distância no estado de Rio de Janeiro. Nós fomos os primeiros dentro da África Lusófona e a minha universidade foi, talvez, a mais beneficiada, que acolheu três cursos, dada a experiência que nós também já tínhamos e também os objetivos que tinham sido traçados na própria OAB, que eram a parte do apoio à formação dos professores. Ficamos impressionados com a capacidade técnica instalada aqui, portanto, nesta grande fundação. e, sem dúvidas, que nos mostra o caminho que nós podemos seguir para ir melhorando os nossos conteúdos, a nossa forma de disponibilizar o ensino. E estamos muito satisfeitos com esta visita e gostaríamos de desejar ao CEDERJ toda a sorte e que mantenha esta pujança, portanto, no trabalho que vem realizando e que continue a cooperar com a necessidade pedagógica. E, sem dúvidas, que nos vemos aqui.